Kel ficou sete meses desempregado em 2016. Ainda no fim do ano passado, assinou um contrato temporário nesta lanchonete. Pouco tempo depois, foi efetivado. Representa a paz, né? Saber que no final do mês eu vou ter o dinheiro para pagar as contas. Os funcionários sempre que vêm, a gente pode contar com eles, não chega atrasado, está sempre no horário e uniformizado bonitinho, a gente não precisa ficar cobrando muita coisa em cima. Então, para mim, o Kel é um dos ideais aqui na loja, né? Kel é apenas um exemplo de que a economia do país volta a apresentar melhoras. A queda dos juros e da inflação e o salto positivo na criação de postos de trabalho formal levam o mercado a acreditar que o segundo semestre vai ser mais favorável, principalmente para o consumo. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Fecomércio, 58% dos empresários paranaenses declararam ter boas expectativas para os próximos meses, o que representa uma alta de quase 30% na comparação com 2016. Mas para aproveitar as oportunidades, é preciso estar preparado. Diante desta demanda, o Senac elaborou uma seleção de cursos para quem quer garantir um espaço no mercado de trabalho. São cursos que a gente chama de cursos mão na massa. Então, ele aprende fazendo. Num curso de cabeleireiro, ele aprende cortando um cabelo. Num curso de gastronomia, ele aprende fazendo um panetone, uma massa, enfim, aquilo que ele se propôs no curso. E um curso de informática da mesma forma. Então, muitas vezes, aquela experiência que o mercado busca, você pode buscar num curso de qualificação profissional. Thaís é vendedora desta loja de bijuterias. Carteira assinada e estabilidade financeira há mais de três anos. E a própria empresa oferece cursos de capacitação voltados para o atendimento aos clientes. Já foram três de lá para cá. Esses cursos me ajudaram bastante na minha atuação profissional e fez toda a diferença com o atendimento ao público.